Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Passando aqui pra iniciar este vídeo. O vídeo já gravei um pouquinho do meu dia pra vocês, só que as crianças estavam dormindo, eu já despertei cedo. Fiquei bem produtiva aqui na minha manhã, né? Só que eu fui fazendo as coisas sem poder falar com vocês que as crianças estavam dormindo, eu não queria acordar eles. Eu vou deixar vocês com os vídeos que eu gravei, né? Aqui em casa dando uma geral. Lavei minha porta que tava precisando, tava uma situação feia, minha porta tava muito suja, tinha muito tempo. Tinha até vergonha de falar, mas tinha muito tempo que eu não limpava essa porta, não pegava pra lavar, sabe? Eu acho que tinha um ano, gente, sem mentira nenhuma que eu não pegava essa porta pra lavar, pra patinar a porta. Lavei também a frente de casa, dei uma organizadinha aqui na casa também, tá bom? E vou continuar lavando pra vocês aqui um pouquinho. É, fiquei sabendo, né? Porque eu acordei, fui lá nos Correios pesquisar o meu objeto, né? O meu pacote da Shein. E saiu pra entrega, 8h25 da manhã. Agora já são meio-dia, ainda não chegou. Mas vai chegar, né, gente? Pelo menos eu já fico feliz de saber que vai chegar. Eu consigo fazer as postagens amanhã, né? Eu vou me organizar pra gravar hoje, hoje mais tarde. Quando o Jefferson chegar, eu vou poder postar pra vocês aí amanhã. Então eu já fico feliz. E é isso, meus amores. Você que é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal pra fazer parte da nossa família. E se embora, gente, ignorem minha voz. Estou gripada. Na verdade, todo mundo aqui tá, menos o Jefferson. As crianças começaram e agora quem tá me gripando sou eu. Minha garganta tá horrível. Não tô tendo curiza, tosse, mas minha garganta, pra engolir assim, ó, tá horrível. Inclusive, vou ver se eu compro alguns remédios. Remácia, pro Jefferson trazer pra mim, tá? Mas é isso. Fiquem aí com a parte do vídeo que eu gravei. E depois, eu continuo gravando aqui com vocês. O que que ela se me deu? Pote de bolacho. Olha que ele já tomou café. Gente, vou mostrar pra vocês aqui a porta, como é que tá o antes, tá bom? Olha isso, gente. Não se assustem, foi a realidade. Como eu falei, faz muito tempo que eu não limpo essa porta. Eu acho que tem até anos, viu? Ano. Eu acho que tem um ano que eu não faço aquela limpada boa nessa porta. Mas, eu vou limpar hoje, né? Tava precisando... Olha essa parte de aqui, gente. Meu, não sei se dá pra vocês verem aí, mas tá muito, muito sujo. Vocês não têm noção. Não sei como acumula tanta sujeira nessa parte da porta. E essa parte aqui de dentro, então. Meu Deus do céu, olha isso. Como tá preto, gente. Imundo, encardido. Como eu deixei minha porta chegar nesse nível. Também não sei, gente. Mas, enfim, o vidro também tá bem sujinho, ó. Com bastante marca de dedo, marca de mão. Olha isso. Gente, como é que eu não tinha visto isso antes? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vou lavar aqui essa porta. E vou lavar também aqui a frente de casa. Olha essa pá como tá suja. Aqui também já tem uns dias que eu não lavo, né? A frente de casa. Eu vou lavar tudo com vocês, tá bom? Então, bora. Eu vou lavar tudo com vocês. 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 Se inscreva no canal. 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 E aqui, ó. A iluminação não fica muito boa. Mas também, ó. Ó. Cadê aquelas manchas? Foi tudo embora. Ali, gente. Isso aqui, ó. Não consegui tirar mais, tá? Esses montes de negócios. Assim, ó. Não consegui tirar. E aqui? E aqui, ó. E aqui, ó. Tirei quase tudo. E aí, ó. 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 A porta aqui, ó. A porta aqui, eu acho linda. As portinhas assim, sabe? As portinhas assim, sabe? Branca. Mas é uma sujeira. Mas é tudo limpinho, ó. O antes e depois tá super ok, né? A diferença? E eu aproveitei que eu tinha feito uma lamaceira de água aqui no chão. Já passei pano em tudo. O Wallace tava dormindo em dor. Depois também acordou. Aí, ó. Podem ver que tá bem limpinho o chão. O único lugar que falta mexer é ali, ó. Que é onde fica a roupa suja. Eu preciso te colocar a roupa pra lavar. Eu tirei tudo do lugar. Passei um bom pano. Dois panos aqui bem passadinhos. Ó, as crianças já acordaram, né, Wallace? O Wallace acabou de acordar. Já acordou como? Tomou no café? Arthur tá acordado faz tempo, né, Arthur? Faz, ó, muito tempo. Eu gosto querendo me imitar. Muito tempo. E, gente, ó. Tem louça ainda, né? Claro, porque eu não lavei louça. Também ainda vou tomar café. Limpei o fogão também, tava precisando. E é isso, ó. Tá quase tudo ok aqui em casa. Faço a mesma louça. Que eu vou lavar depois que a gente tomar café. E eu preciso botar a roupa na máquina também. A gente põe esse café por aqui. E o Arthur só tá animadinho. Tá ruim, né? Mas ele se animou um pouco. Porque a Manu chegou da escola. Né, Arthur? Você não tá muito bem? Tá com dor aonde, amor? Na garganta. Ele disse que tá com dor de ouvido, gente. Eu tô perguntando pra ele onde é que tá doendo. Ele fala que é no ouvido. Vocês acreditam? Ele tá com a garganta inflamada. Que eu já percebi. Porque quando ele tá com a garganta inflamada, ele vai ficar com cheiro na boca. E agora ele disse que tá com dor de ouvido. Falei pro Jace aqui que eu acho que eu vou ter que levar ele no médico hoje, mais tarde. Quando minha mãe estiver chegando no serviço, que aí eu deixo o Wallace com a minha mãe. E vou. Porque não adianta ir pro médico com os dois. Eu não vou conseguir ficar com os dois lá no médico, sabe? Porque o Arthur, pro médico examinar, tem que ficar segurando. E o Wallace não deixa. Então eu vou ver o que eu vou fazer. Mas o Arthur tá bem ruimzinho, né, Arthur? Acordou com febre. Tava se tremendo aqui. Eu tive que colocar uma blusa de frio. Tá com dorzinha no ouvido, como ele tá falando, né, Arthur? Olha o olhinho dele como tá caído. Ó. E ele tá animado agora, viu? Porque a Manu chegou da escola. E ele tá assistindo aqui desenho, ó. Mas ele tava bem ruimzinho, né, Manu? Manu, hein? Aí a tia chegou, ele se animou. Cabelo tá arrumado, tá bagunçado? Não. Enfim, gente, é isso. A Manu também tá tossindo. Todo mundo aqui em casa tá tossindo. Essa é a verdade. Mas o Arthur é o que tá piorzinho. Até o Wallace tá ruimzinho, né, Tutu? Né, amor, né? Bom, a mamãe já deu remédio de dor pra você parar de ficar com dorzinha. Bom? Eu acho que vai passar um pouquinho sua dorzinha. E escola, gente? Já tem mais de uma semana e meia que o Arthur não vai pra escola. Não sabe o que é escola. Né, Tutu? Quer ir pra escola? Quer ir pra escola? Tá bom, então. Acho que sexta-feira você vai tá bom e você vai pra escola, tá bom? Quinta-feira não vai ter aula que é feriado. Feriado, Manu! Gente, eu estava por aqui fazendo comida. E olha só o que chegou, finalmente! Meus pacotinhos da Cheia. Ainda tem um pra chegar, né? Mas é de uma outra campanha. E um que chegou aqui também é de uma outra campanha. Um é pra me abrir, me falar, que ele tá lá em cima. Eu não sei nem muito bem como é que eu vou fazer esse vídeo. Porque eu tenho que fazer as postagens desses pacotinhos aqui. Só que eles chegaram agora já é duas horas. E a iluminação já não tá tão boa. Vocês podem ver, ó. Eu queria fazer com uma iluminação bem top, sabe? Aí eu não sei muito bem como é que eu vou fazer. Mas eu vou ver se eu gravo quando já chegar do serviço os looks dele. Porque ele tá trabalhando todos os dias, né? E tem que postar amanhã de manhã no Instagram. E faço o vídeo pra quinta-feira dos recebidos. Ou então se eu vou deixar esse vídeo que eu tô gravando pra depois dos recebidos. Então eu não sei muito bem como é que eu vou fazer. Mas eu tenho que postar esses recebidos logo. Então talvez vocês vão estar assistindo este vídeo aqui já depois dos recebidos. Ou então antes. Eu não sei. Eu vou pensar. Mas eu vou chegar. Chegaram. Ufa! Agora eu vou mostrar pra vocês a comida que eu acabei de finalizar. Ficou gostoso. Aqui temos o ajudante da mamãe. Né, ajudante? Gente, ó. Eu brigo. Eu falo pra não subir, mas não tem jeito. Isso aqui é porque a gente tem que ficar amarrando as portas pra ele não ficar mexendo. Aí como não tem nada assim de tão perigoso, ele tá aí em cima, né Wallace? Fiz suquinho, ó. Fiz suquinho de maracujá. Aqui tem um brócolis. Feijãozinho temperado com coentro. Hum, delícia. Arrozinho branco mesmo, normal. Eu fico bastante. Isso aqui, gente, pra mim é bastante, tá? Eu já fiz pro Jefferson levar de marmita. E aqui tem linguiça também que eu já fiz pra gente ir almoçar. E pra ela fazer marmita do morzão, tá? Aí eu fiz aqui com um pouquinho de óleo, ó. Quase não tem óleo na panela, tá vendo? E é isso. Tá o almocinho pronto por aqui, tá? Vamos comer. Dá comida pra essas crianças. Arthur tá um pouquinho melhor, né Arthur? Né Arthur? Um pouquinho melhor? Não, não, não. O Arthur, gente, quer lavar louça. Vocês acreditam? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nem sabe lavar louça ainda se não me ia falar. Pode lavar. Gente, faz o almoço por aqui. Já lavei a louça. Acabei de guardar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de cortar o coentro, ó. Lavei, né, direitinho. Cortei aqui, ó. Bastante coentro. Minha voz, cada momento que passa, fica pior, sabe? Ai, gente. Hum. Lousa lavada. Fogão também limpinho. Gente, eu tô chocado. Como a minha porta ficou branquinha, olha. Olha, como tá branquinho. Como tá limpinho. Lá fora também já secou. Aí, gente, agora. Ó quem tá aqui. Ele tinha ido lá na Manu, né Arthur? Tinha ido na avó, mas aí tá com frio. Deitei ele aqui, ó. Cobri ele, gente. Gente, eu vou só subir lá em cima e eu vou levar ele comigo. Só pra dobrar umas roupas que tem. Tá no quarto, pra eu deixar tudo organizadinho. Gente, estou aqui em cima agora, tá? A bagunça. Isso que eu já arrumei algumas coisas. Arrumei minha cama, que tava bagunçada. Ajeitei aqui o dos meninos, ó. Eu só estiquei mesmo o lençol e estiquei a coberta também. Porque tá ficando muito frio a noite, né? Aí, assim, vai fazendo a cama ficar quentinha. Aí, aqui, eu tenho que guardar essas roupas e tenho que dobrar essas aqui, ó. Ó quem vai me ajudar a dobrar a roupa. Né, Arthur? É, esse cartão da mamãe é velha. Mamãe deu pra você brincar. E é isso, morris. Então, não vou gravar pra vocês aqui em cima, porque já tá bem escuro, ó. Pra vocês perceberem aí que tá bem escurinho. Mas eu vou guardar aqui bem rapidinho tudo, pra deixar tudo ok. Ó, tem um pacote ali da Shen. É amanhã rapidinho, né? De manhã, enquanto as crianças estiverem dormindo. Pretendo aproveitar a luz que vem da porta e gravar pra vocês o vídeo. Que vocês já vão ter assistido. Gente, acabei de ligar pro Jefferson. Na verdade, ele me mandou mensagem, aí eu liguei pra ele, né? Porque a escola do Arthur mandou mensagem pro Jefferson. Acho que ele deve estar sem meu número. Ah, eles não estão com meu número novo. Enfim. Eles ligaram pro Jefferson perguntando o Arthur, né? Porque o Arthur faltou. Tá faltando bastante, como eu falei pra vocês. Desde semana passada que ele não vai pra escola. Primeiro por conta da queimadura. E agora porque ele amanheceu gripadinho, né? Desde ontem. Ontem de madrugada que ele tá gripadinho. Primeiro foi o Alas. O Alas já tá quase, né? O Alas tá só tendo o mesmo coriza. Mas o Arthur não. O Arthur tá evoluindo pra febre. E toda vez... O Jefferson tava até falando comigo. Toda vez que o Arthur fica ruim, é sempre febre. É sempre a garganta, né? Então... E já se falou. Você vai querer levar ou não? Fiquei pensando. Eu falei. Eu acho que eu não vou levar. Por quê? Tá muito frio. Todas as últimas quatro vezes que a gente foi, o médico fez a mesma coisa. Ibuprofeno pra baixar a febre. Como eu tô dando em casa. Só que eu tô dando paracetamol. E passo o remédio pra garganta. Então eu vou comprar o remédio da garganta aqui pela internet. Vou ver se eu acho algum remédio de garganta pela internet. Né, Arthur? E eu vou pedir pro Jefferson trazer, que o Jefferson tá bem... Não mostra não que esse cartão da mamãe tem os dados da mamãe, tá bom? É o cartão velho que eu dei pra você brincar. Mas tem os dados da mamãe. Aí, gente, eu vou tentar comprar e pedir pro Jefferson trazer pra mim. Quando ele vinha de serviço, né? Que aí eu começo a dar o remédio pra ele. Todas as vezes foi assim, né? Então eu vou fazer isso dessa vez. Se amanhã, né, não tiver nenhuma melhora, aí amanhã eu combino com a moça que fica com as crianças pra mim de vez em quando. Deixa o Wallace lá. Já amanhã cedo, né? Pra não ter que sair hoje 8 horas da noite. Que a minha mãe falou pra mim que hoje vai sair mais tarde. Então eu teria que esperar minha mãe chegar. Pra deixar o Wallace pra eu poder ir. Então, vou fazer isso. Se ele não melhorar daqui pra amanhã. Amanhã de manhãzinha eu deixo o Wallace na moça. E vou com o Arthur pro médico, né? Mas eu creio que ele vai melhorar sim. Vou dar bastante inalação também. Outra coisa que ajuda bastante a inalação. E vou fazer isso. Tá? Agora eu vou levantar. Difícil levantar. Porque nós estamos já aqui no agarra-agarra, né, tutu? Mas tem que dobrar a roupa. E ainda tenho que me animar, gente. Passando por tudo esses perrenguinhos com as crianças. Com as crianças assim, né? Com o Wallace. Com o Arthur. Ô, meu Deus. Eu tenho que me animar ainda pra poder arrumar isso aqui. Me animar pra poder lavar esse cabelo. Porque amanhã eu vou... Já tô com o cabelo arrumado. E amanhã gravar pra Shein, né? Mas eu me animo sim. Vendo as minhas roupinhas da Shein. Eu tô fazendo animar. Né, tutu? Tem roupinha até pras crianças. Não na campanha do dia dos namorados. Mas o outro pacote que chegou tem bastante coisinha pras crianças. Bastante coisinha linda. Agora deixa eu levantar. Eita. Alguém quer entranar? Ou vocês ouviram aí? Gente, por aqui eu finalizei. Mas olha como tá escuro já. Mesmo com o flash. Ó, liguei aquela luz ali também. Tá muito escuro. Mas eu tirei as roupas daqui, ó. Guarei tudo. E também as roupas da cama, né, Arthur? Agora eu vou descer pra dar banho nessas duas crianças. Aqui ainda tá claro aqui fora, ó. Aqui são uns 5,50. Aqui, gente, já fica muito escuro. Ó, logo vai mudar. Em nome de Jesus, quando eu botar a luz aqui, vai parar de ficar desse jeito. Vamos tomar banho? Olha o Arthur estremendo. É porque tá no chão. Eu falo pra ele pra não ficar no chão. Tem que ficar na cama. Pra ficar quentinha. Vamos descer, vamos? Gente, o Jefferson chegou do serviço, tá? E aí ele comprou esse remédio aqui pra mim, ó. Ibuprofeno. E esse daqui eu já tinha em casa. Na verdade, eu tenho dois desse. Aí ele comprou só ibuprofeno e esses dois soros, tá? Tem mais remédios que eu vou comprar. Só que lá ele falou que tava em falta. Entendeu? E esse daqui, ó. É pra minha garganta. Minha garganta tá horrível, gente. Horrível. Eu vou dar esses dois aqui pras crianças agora, tá bom? Com o Arthur e pro Bibi Wallace. Amores, por aqui é um dia seguinte. Gravei, né? Tô com um penteado aqui que eu gravei o vídeo da Shein pra vocês. Gravei o vídeo da Shein hoje. Postei, né? Já postei Rio, já postei vídeo. Graças a Deus consegui fazer tudo que eu precisava fazer, né? Eu vou soltando aos poucos os vídeos lá no Instagram. E o do YouTube já postei. E é isso, tá? Passando mesmo só pra finalizar o vídeo. Eu vi que teve muita pergunta no vídeo, sem ser o da Shein o anterior, sobre o exame do Arthur. Que eu comentei que deu alteração, mas eu não comentei o quê. Gente, eu também não sei muito bem o significado. Tá escrito no exame que deu alteração. Ai, não é na batida, não, gente. É no... Porque o exame lá ficava fazendo um movimento assim, ó. Não as batidas. Mas o jeito que o movimento faz no cérebro do Arthur é diferente. Tá alterado. Não é comum. Tá em crianças que o exame dá certo. Não é comum o do Arthur dar alterado. Eu não entendo muito bem. Elas também não entenderam, né? Elas falaram que mesmo só há neuro pra entender. E eu vou marcar uma consulta, já falei lá pra elas, com a neuro, pra neuro poder ver esse exame. E ela me explicar o quê que deu alterado, tá? Deu alterado. Isso que eu sei. Eu já imaginava que iria dar alguma coisa alterada, né? Porque esse atraso que o quarto tem, tá todo, né? Envolvido com o cérebro. O cérebro não manda sinal pra boca, pra boca falar. O cérebro, muitas vezes, né? Não manda muito sinal ali na... Em várias coisas que ele faz. Então, eu já sabia que estaria alterado. Mas, claro que a gente fica triste quando dá alterado, né? Mas eu não sei muito bem que alteração é essa. Bom? Mas é isso. Eu vou dormir, porque eu já tô atropelando minhas palavras. O Henderson hoje foi um dia super cansativo. Mas, enfim. Chorinho é porque as crianças subiram com o Jefferson. Já só botaram isso pra dormir. Mas eu vou subir também. Beijos e muito obrigada pela presença, meus amores. Ó, remédios aqui. Eu coloquei já aqui, ó. Calendário. No calendário. A data de amanhã. Porque amanhã não precisa me preocupar. Era dia 7, agora já tá dia 8.